Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje vamos começar aqui comprando algumas coisas no supermercado, sempre que existem skins do Dino, então bora comprar aqui. E o vídeo de hoje, galera, tem muita novidade, tem novo lobby, tem novas skins, tem muitos eventos que vão estar chegando aí, principalmente a volta às aulas, então eu vou falar sobre tudo isso aqui com vocês. Mas antes disso, bora ver aqui o que a gente conseguiu comprar. A gente conseguiu aqui o cartão de personagem nível 6, né? Pra gente estar upando aqui um personagem pro nível 6, no caso nível 8. A gente também conseguiu a skin do Dino, que é uma skin que eu sempre quis. E aproveitei esse supermercado que tá valendo muito a pena. Mas agora sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo! Mas então galera, pra começar tem esse evento aqui, que tem esses tokens de água, né? Parece que ainda é referente àqueles eventos dos elementais e nele a gente pode estar trocando por ticket diamante. É o prêmio principal aí, tem algumas caixas de arma da Famas, tem também aquelas caixas da Praia, mas os prêmios principais são os tickets tanto de arma quanto de... O ticket de diamante foi ali normal, dá pra trocar até 999 vezes e cada ticket são 10 tokens aí de água. Esse evento não sei se vai chegar pro Brasil, porque o evento dos elementais meio que já acabou, mas possa ser que ele esteja chegando não com esses tokens ou alguma coisa diferente. E a gente tá tendo acesso aí a mais tickets ainda, porque como vocês sabem a gente ganhou muitos tickets aí nesse evento de férias de julho, né? Julho é isso aí mesmo. Outra coisa também é sobre a questão do ninja branco, né? Que vai ser dado de graça aí num servidor. Por 3 dias você vai estar podendo usar ele completamente gratuito e ter a chance aí de experimentar essa skin e tal. E talvez elas tragam aí de alguma forma, de alguma hora permanente. Mas por enquanto ela é só temporária e eu não sei ainda o motivo, né? Que esse servidor deu essa skin. Tipo, bem do nada assim, toma aí 3 dias da skin do ninja. Mas é isso aí, esse evento possa estar chegando aqui pro Brasil também, quem sabe, né? Tem a chance. O lobby aí, ele pode estar mudando também, a gente sabe que a gente vai ter atualização nesse mês de agora. E o Wesley lá, né? Ele fez essa arte como se fosse um lobby relacionado ao tema deserto, já que é o tema desse passe de agora. E poderia ser mesmo, já que faz bastante sentido, já que vai estar chegando esse passe e tal, várias skins. E o crédito para eles estão aí na descrição. Também o crédito pro MF News, né? Pra galera toda que aparecer nesse vídeo, os créditos vão estar na descrição. Mas além disso aí, a gente já vazou a questão da pré-venda do passe de Elite, né? Vai estar aparecendo pra vocês aí, mais de alguns youtubers receberam que essa prancha aí é uma prancha diferente. É uma prancha branca que tem um efeito aí amarelado. Uma prancha bem interessante e ela vai estar chegando, se não me engano, amanhã no Brasil pra pré-venda. A gente vai estar podendo aí ter a chance de comprar, se a gente comprar o passe de 1200 diamantes, a gente consegue aí essa prancha, que é uma prancha diferente, né? Mas não é aquele itemzão. Outra coisa é essa skin de graça que a gente vai estar recebendo. Eu não sei se vai chegar pro Brasil, mas tem chance. Que é a skin de volta às aulas, né? A gente sabe que tá tendo esse evento volta às aulas aqui no Brasil também. E nada mais justo que um skin de escola, né? Que um uniformezinho. Pra gente que vai voltar às aulas, tá conseguindo aí dar caráter. Se bem que eu já voltei às aulas há um tempão, né? Eu não sei vocês. Comenta aí que dia vocês voltaram às aulas. Eu acho difícil alguém voltar às aulas logo amanhã. Mas se você tá voltando às aulas, comenta aí. Se você voltou outro dia, comenta aí também que eu quero saber. Outra coisa, na verdade, não é bem outra. Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí no jogo. A prancha, que é o item de pré-venda que eu comentei com vocês. Essa imagem aí, né? A da prancha. Que a gente vai estar podendo ganhar se fizer a pré-venda. É uma prancha bem diferente. Mas outra coisa que vazou junto com a prancha. Foi o trailer do passe. E no trailer do passe a gente vê essa imagem que tá de fundo pra vocês. As skins meio que pulam de uma altura e vão de asa delta. Isso pode ser um vazamento de um novo paraquedas com forma diferente. Ou até de uma asa delta mesmo, inserida no jogo. Ou em algum modo. Ou até no próprio, quando você pula do avião, você tá pulando com essa asa delta. A gente não sabe, não tem nada confirmado. Mas tem uma grande chance, já que apareceu no trailer do próximo passe. E tem atualização vindo aí no próximo mês. Se você quiser ver a atualização, é só você olhar quanto tempo falta pra atualizar o Ouro Royale. O Ouro Royale sempre chega com a atualização. Agora uma coisa nova aí que eu queria falar com vocês é sobre a skin do Dino Caveira, né? Essa skin que tá rodando aí na internet. A galera fez essa skin como uma edição para representar um possível Dino pro Halloween, né? A gente sabe que o Halloween sempre tem alguns eventos, alguns sorts Royales. E como a galera lá da Garena tá trazendo Dino, vários Dinos novos, então a galera pensou aí em um Dino Caveira. Que seria algo bem interessante. Comente aí se você iria gostar de um skin dessa. Os créditos pro droido, né? Que fez essa imagem aí. Vão tá na descrição junto de todo o resto. Outra coisa aí é o evento que chegou hoje de manhã. Que todo mundo pirou. Porque é um evento bem maneiro. Que a gente vai tá ganhando aí cartão de personagem nível 6. Ticket de amante. E até troca de nome completamente grátis. E nele vai tá chegando amanhã pra gente fazer login e já ganhar os primeiros prêmios. E também já vai tá valendo o cubo mágico pra gente tentar ganhar. Amanhã vai ter vídeo ensinando como ganhar mais fácil ele. Como ganhar jogando as partidas. Que como vocês sabem basta jogar partida. Mas eu vou tá dando algumas dicas para vocês ganharem mais fácil esse cubo. E vai ser bem insano. Então se você não for inscrito no canal já se inscreve pra não perder nada. Ativa o sininho e compartilha pros amigos esse vídeo. Teve muita novidade, muita coisa nova. Muita coisa tá chegando. Principalmente amanhã e também nos próximos dias. Então bora esperar aí chegar essas novidades. Amanhã vai ter esse vídeo ensinando aí. E também vai ter nos comentários fixados. O link do Instagram da minha nova guilda né. Tá começando agora. O Instagram é novo. Foi criado hoje. Então dá uma moral lá. Dá um subscribe. Um inscrito aí. Que logo logo vai ter conteúdo lá da guilda. Mas é isso aí galera. Se você não for inscrito se inscreve. E é nóis. Valeu. Falou. Falou.